Muito bem, meus amigos. Estamos ao vivo, hein? Rede Popular, TV Cotter, com o professor José Oreiro, professor de Economia da Universidade de Brasília. Situação fortuna para a gente falar da situação econômica do Brasil, ainda mais depois dos últimos episódios aí, debate, entrevista dos candidatos a presidente e uma eleição aí em curso. Boa noite, professor, professor, tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todas e todos que estão nos vendo ou nos ouvindo neste momento. É isso, professor. A gente estava falando que agora que o tempo está seco, né? Aí em Brasília é normal, né? Não, não. Aqui é normal. Mas está com risco de incêndio florestal, né? Eu acabei de ver no site do Correio Brasiliense, que está com alerta laranja. Então, está um pouquinho mais seco do que o normal. É isso. Então, vamos falar de política. Então, professor, ontem teve o debate da Band. O senhor assistiu? O que o senhor achou do debate? Assisti do início ao fim, né? Então, assim, pois é, por um lado, o debate me surpreendeu, tá? Quem viu os debates de 2018, quer dizer, foi melhor. Você teve espaço para, assim, debates de programáticos, né? Agora, o que foi ruim, né? Quer dizer, foi mais uma vez a participação do excelentíssimo senhor presidente da República, né? Que simplesmente foi ali para ofender as mulheres, né? Quer dizer, ele mostrou o que ele sempre foi, na verdade, né? O Bolsonaro é aquilo ali, né? Quer dizer, é uma pessoa bronca, né? Que não tem, que não respeita as mulheres, que não sabe argumentar, quer dizer, que quando é questionado, ele acha que a questão é pessoal, então ele se sente pessoalmente ofendido, né? Então, assim, é simplesmente, ele atacou, ontem fez um vexame internacional, né? de caluniar, né? De caluniar, né? Governos dos países da América Latina, particularmente o Chile, Colômbia, né? Inclusive, hoje, né? O Chile convocou o seu embaixador aqui no Brasil, né? E exigiu explicações do embaixador brasileiro, né? Em Santiago do Chile. Então, assim, o Bolsonaro mostrou o que ele sempre foi, quer dizer, eu, então, nessa parte não me surpreendeu, porque é exatamente aquilo ali que ele é, quer dizer, e saiu falando um monte de mentiras sobre dívidas de 900 bilhões de reais da Petrobras, assim, ele tira os números do universo paralelo, né? Da bolha bolsonarista, que não faz o menor sentido, né? E passando sobre a pandemia, etc., quer dizer, parece que ele foi o grande idealizador das vacinas, quando a gente sabe que ele lutou até o último instante contra, quer dizer, quem trouxe o primeiro lote de vacinas para o Brasil foi o governador João Doria, de São Paulo, né? E o Bozo, desculpe, o presidente da república, né? Fez de tudo que era possível para boicotar e para desestimular a campanha de vacinação. Inclusive, ele falou, olha, se você virar um jacaré, aí é para o seu. Então, enfim. Mas eu acho que foi, em geral, foi bom, né? Eu espero que continuem, porque o que está sendo vinculado hoje é que o Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro já está dizendo para ele não ir em mais nenhum debate, né? Porque ele não se controla, né? Então, aí ele realmente pode sair, sei lá, num tapa com alguma jornalista, aí realmente seria algo que destruiria completamente as chances dele de tentar ir para o segundo topo. O que o senhor achou da postura do Lula? Lula, depois daquela entrevista no Jornal Nacional, não sei se o senhor também teve essa sensação, eu estava assistindo num QG político e depois você viu o Caetano Beloso, falou que mudou o voto, causou muita euforia, muita empolgação, mas ontem foi um contraponto, Lula estava mais ameno, me parece mais gordo. O que o senhor achou da entrevista no Jornal Nacional e essa postura ontem dele? O senhor acha que é a estratégia certa? A entrevista no Jornal Nacional foi perfeita, foi perfeita. Realmente eu vi, acompanhei a entrevista, eu acompanhei duas entrevistas no Jornal Nacional, acompanhei a do Ciro Gomes e acompanhei a do Lula, não acompanhei a do Bolsonaro, porque não vou perder meu tempo e a senadora Simone Tebet eu não tinha interesse de assistir. Mas assim, no Jornal Nacional o presidente Lula foi muito bem, ontem não, ontem ele realmente perdeu a oportunidade de enfrentar o Bolsonaro nos seus termos, ou seja, porque se o Bolsonaro pergunta sobre corrupção para o Lula, a gente sabe que tem um monte de problemas no governo Bolsonaro, quer dizer, tem o orçamento secreto, tem a questão da compra de vacinas, que depois o presidente Lula perguntou para o senador Otimone Tebet e tal. Mas assim, e o Lula no Jornal Nacional diz, não, realmente teve corrupção, mas enfim, o meu governo foi o que mais fez, né, para, enfim, deu total liberdade para a Polícia Federal, para o Ministério Público, fez o portato da transparência, etc, etc. Então assim, digam o que disserem do governo Lula, quer dizer, não há nenhuma tentativa por parte do governo Lula, nem do governo Dilma, de obstrução de justiça, né, quer dizer, agora com o governo Bolsonaro, não, quer dizer, você tem sigilo de 100 anos sobre não sei o que, você tem, né, o Procurador-Geral da República aqui, né, todo mundo diz que é, é o que dizem, né, o engavetador Geral da República, quer dizer, é, você tem, né, tudo, todas essas mexidas, né, na estrutura da Polícia Federal, etc, etc, que são, obviamente, bom, o próprio juiz Sérgio Moro, quando saiu, né, do Ministério da Justiça, afirmou, né, que houve uma tentativa do presidente Bolsonaro, né, de influenciar na Polícia Federal e que, por isso, ele saiu. Isso é só lembrar do Sérgio Moro, né. Então, realmente, eu achei que o presidente Lula perdeu, é, uma grande oportunidade. Agora, aproveitando, eu acho o seguinte, o campo democrático inteiro perdeu uma grande oportunidade de acabar com o Bolsonaro ontem, né, quer dizer, quando ele fez aquela agressão, né, é, absolutamente, é, gratuita, a, a jornalista Vera, tá, é, é, que, inclusive, é, dizendo que ela era uma péssima profissional, atacando, é, uma pessoa que não poderia se defender, porque, é, pelas regras do debate, ela não poderia contestar o que ele está falando, né, então, era o momento de todos os outros e outras exigirem do Bolsonaro um pedido de desculpas em público, e se ele não se desculpasse, tinha que encerrar o seminário ali, ponto, entendeu? Esse tipo de comportamento é inaceitável, mas a gente continua normalizando esse comportamento, ah, ele é assim mesmo, mas não, não pode ser, ele é o presidente da república, entendeu? É, a pessoa que quer fazer o que quiser, o que lhe der na telha, etc., não seja político, fique em casa, você tem a vida privada, né, como o próprio presidente já disse várias vezes, né, ah, que não aguenta, porque ele não pode fazer o churrasquinho dele, não pode contar piada, não sei, bom, então, não seja um homem público, quer dizer, é, é, quando você assume uma figura pública, você assume também, né, um papel, né, e que você tem que desempenhar, e lembrando que no caso do Brasil, como nós não temos um regime parlamentarista, quer dizer, o presidente da república é o chefe de estado e o chefe de governo, quer dizer, como chefe de estado, ele tem que ser presidente de todos e todos, todas as brasileiras, né, então, assim, aquele comportamento é inaceitável, né, agora, ali poderia ter liquidado o Bolsonaro de uma vez para sempre, né, poderia ter passado o enriquecimento ilícito da família dele, que é um absurdo, acho que faltou, assim, esse contraponto, e, e, assim, essa normalização, esses comportamentos antirepublicanos deles, realmente existe uma tolerância muito grande, podia ter que parar o certame ali, e todo mundo... Sim, não, já parava ali, inclusive a própria, o próprio, os meios de comunicação que estavam fazendo aquele, naquele debate, teriam que dizer, não, peraí, aqui a gente vai defender a pessoa que está fazendo seu trabalho, quer dizer, ela não fez, é, nenhum, nenhuma ofensa pessoal ao presidente da república, né, o que ela fez foi uma pergunta sobre o seu governo, e ele, como presidente, como homem público, é obrigado a responder, ele pode discordar, ele pode dizer que não, que não foi isso, tem a versão dele, perfeitamente, mas você vê aqui, é, basta contrária, ele parece um garoto mimado, entendeu, é um adolescente eterno, entendeu, garoto mimado que, quando, quando é contrariado, faz mimimi, o que ele critica nos outros é exatamente o que ele faz. Sem dúvida, professor, vamos entrar na questão econômica, então, vê que o Bolsonaro, o senhor falou das mentiras que ele está falando, da dívida da Petrobras, mentirosa que ele colocou no ar, e uma mentira que a militância dele está espalhando nas redes sociais, é que o Brasil está bombando, aí você anda pelas ruas do Brasil, você vê um monte de gente dormindo na calçada, é, está explodindo, um monte de gente dormindo na calçada, o pessoal em fila de osso, só avisar o pessoal que a gente diminuiu o horário aqui para sete, então, é um absurdo, um absurdo, o que o senhor está bombando? O senhor é economista, dava que o quadro do Brasil é grave, vai ser difícil para o próximo presidente, mesmo não sendo Bolsonaro, como é que é? Mas, o seguinte, tem uma parte do Brasil que está bombando, claro, o agronegócio está bombando, né, o pessoal que está vivendo, né, que vive de renda, os rentistas, estão adorando ter uma taxa de juros de 13,75% a hora, quer dizer, esse ano nós vamos pagar de juros sobre a dívida interna 500 bilhões de dólares, agora, para que você paga? Para o Pato Donald, para o Mickey Mouse? Não, você paga para os cidadãos brasileiros, ou seja, você tem um enorme programa de distribuição de renda, que é muito maior do que o Auxílio Brasil do Bolsonaro, quer dizer, o Auxílio Brasil do Bolsonaro é 62 bilhões de reais, o Bolsa Rentista são 500, são oito vezes mais, então, você dá com um dedo para os pobres, e retira com seis, sete mãos, com pagamento de juros. Aí tem outra coisa, não, mas o emprego, estamos gerando muito emprego, o problema é o seguinte, se a gente, primeiro, vamos lá, vamos colocar as coisas em pratos limpos, quando você compara a taxa de participação, o que é a taxa de participação? É o percentual da força de trabalho na população total. No nível de hoje, com o pré-pandemia, ainda tem 1,8 milhões de pessoas que não voltaram ao mercado de trabalho, porque estão desalentadas, porque não, enfim, por diversas razões, ainda não voltaram. Então, se você somar ao número atual de desempregados, essas 1,8 milhões de pessoas, nós já teríamos aí uma taxa de desemprego por volta de 12%. Isso é uma taxa de desemprego alta para o Brasil. Quer dizer, quando a presidente Dilma saiu do governo, quando terminou o seu primeiro mandato, a taxa de desemprego estava em 4, 4,5% da força de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Estão sendo criados empregos no setor informal da economia. Quer dizer, essa redução da taxa de desemprego que a gente está observando, pelos dados do IBGE, é verdade, isso aconteceu, mas basicamente é trabalhadores por conta própria e trabalhadores informais. Um em cada dois trabalhadores no Brasil ou é por conta própria ou é informal. trabalhador informal é trabalhador que não tem direito a férias, não tem direito a décimo terceiro, que não tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, ele trabalha muito mais que isso. Quer dizer, o pessoal que trabalha no Uber ou entregando nos aplicativos de entrega de comida, etc., etc., esse pessoal está trabalhando 50, 60 horas por semana. E não pode ficar doente, porque se ficar doente não tem quem pague para ele. A renda que ele é completamente diferente do trabalhador de carteira assinada. O trabalhador de carteira assinada ficou doente, o primeiro mês a empresa paga e os outros meses, se for necessário, o INSS paga o seu salário. trabalho. Mas o trabalhador que não tem carteira assinada, não. Ele está completamente desprotegido contra os reversos da vida. Imagina, um trabalhador de aplicativo de entregas. Agora parou um pouco, mas até um tempo atrás tinha muita gente que ia de bicicleta. Quer dizer, essa pessoa atropelada acabou. Assim, fica sem renda durante muito tempo. E também nós vimos, algumas semanas atrás, um trabalhador de entrega de, não sei se era de comida, não sei o quê, teve sua moto apreendida em São Paulo. E o desespero dele, porque ele devia estar devendo IPVA, o desespero, inclusive ele foi preso, porque ele não queria entregar a moto. Aí foi entendido como desacato da autoridade, etc. Foi uma cena bastante chocante. Mas isso é a realidade do mercado de trabalho no Brasil. Isso é a realidade do mercado de trabalho no Brasil. Então, assim, dizer que o país está bombando, é só você ver o crescimento do Brasil na comparação com o crescimento dos outros países do mundo. Isso é o resultado de um país que, historicamente, não é só agora, mas desde que foi colonizado por Portugal, que é um país que é muito fechado para fora. As nossas elites e a nossa classe média não olham o que acontece fora do país. Por isso que um ser, que nem o Bolsonaro, conseguiu ser presidente da república. Porque as pessoas não olham para fora. E por que era isso? Quando Portugal, entre aspas, descobre o Brasil, o problema é que Portugal já, naquela época, era uma potência de segunda classe na Europa e com um vizinho muito poderoso, que era a Espanha. Então, simplesmente, trancaram esse país. As primeiras universidades na América Espanhola já são de meados do século XVI, a partir de 1550. Nós vamos ter nossas primeiras universidades, nossa primeira universidade, no início do século XX. A primeira faculdade, só depois que a família real portuguesa chegou no Brasil. Então, isso mostra o quão fechado é o país. E aí permite essas besteiras, quer dizer, permite as pessoas tirarem esse, o Bolsonaro contar essas mentiras e as pessoas acreditarem. O fato é que o Brasil está muito longe, vamos dizer assim, do mundo civilizado. Quer dizer, os nossos vizinhos, tirando a Argentina e o Chile, em geral, são mais pobres do que nós. Estão muito longe, porque o grosso da população brasileira está na região sudeste. Quer dizer, então, as pessoas, quando viajam, geralmente viajam para o Brasil, mesmo, vão para Miami, um pouco a classe média mais esclarecida vai para a Europa e tal, mas parece que não aprendem nada quando vai para a Europa. Ficam vendo, ai, que legal, transporte público, não sei o quê, Estado do bem-estar social, vai e quando chega aqui, no Brasil, vota no Bolsonaro e no Paulo Guedes. Isso aqui é inacreditável. Ou vota no novo. Vota no Bolsonaro e depois vai para Portugal para viver no governo de um país socialista. Ou vota no novo. Porque, assim, professor, é uma coisa... Pois é, não, é assim, inacreditável. É assim, as pessoas não param para pensar. Esse fisiologismo... Parece que o debate político no Brasil se assemelha muito a jogo de futebol. Entendeu? Que é irracional. É irracional. É assim, ao invés de você ter um conjunto de valores, e a partir desses conjuntos de valores, com a tua razão, você avaliar as propostas dos candidatos... Não, você quer pertencer a algum time. Então, pode ser, no caso do Rio de Janeiro, você é Flamengo, ou Vasco, ou Fluminense, ou Botafogo. São Paulo, você é São Paulo, você é Palmeiras, ou Corinthians. E por aí vai. Então, assim, as pessoas que, por alguma razão, se identificam com o Bolsonaro, então vão acreditar tudo no que o Bolsonaro fala. E não importa. Você pode vir com milhões de argumentos, com fatos, etc. A pessoa não quer saber. É lógico que isso também existe na esquerda. Isso também existe na esquerda. Mas em menor medida. E é cansativo, porque eles... Esse negócio da pós-verdade parece que dissolve a racionalidade. Então, eles não são mais do que ignorância e racionalidade. E uma coisa, se a gente olhar para o passado brasileiro, para o coronelismo, para o mandanismo, que, na verdade, hoje é o fisiologismo, é o centrano e tal. Eles chamam isso de socialismo. Porque o Estado brasileiro tem as suas disfunções, os seus problemas, e eles chamam isso de socialismo. Eles falam que o Brasil é um país socialista, um país comunista. É uma distorção completa. E esse... Não, as pessoas não sabem. Assim, algumas vezes eu até recebo esse tipo de comentários nas minhas redes sociais. E a primeira pergunta que eu faço é ver o meu filho. Defina comunismo. Eu falo, você já leu o manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels? Não? Então você não sabe o que é comunismo. Ponto. Simplesmente você tem que saber o seguinte. Você diz, ah, isso é comunismo. Tudo bem, defina. Defina comunismo. Quer dizer, é assim... Realmente... Aquela coisa, nossa bandeira nunca será vermelha. Gente, mas quem está pretendendo fazer a revolução socialista no Brasil? E o Lula? A proposta dele é industrializar o Brasil. Não é isso? Não. Assim, não faz nenhum sentido. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Não existe... Não temos... Ali, naquele debate de ontem, não havia nenhum candidato socialista. Nenhum. Nem o Lula, nem o Ciro. O Ciro é o representante do trabalhismo, não sei o quê. O Lula é a centro-esquerda europeia, tipo um PSOE na Espanha. Nada demais. Não tem nada de comunismo ou de socialismo. Nas propostas do PT, só olhar as propostas. As pessoas não olham as propostas. Agora, existem pessoas no PT que querem o socialismo? Existe. Um partido grande, um saco de gatos. Tem gente que defende. Mas não são essas pessoas que vão ganhar os votos. Quem vai ganhar o voto é o Lula. Sem dúvida. Professor, e assim, eu estava vendo um discurso do Lula na Fiesp, né? Ele falando em reindustrialização. E eu vi uma entrevista do professor, o senhor também fala nisso. Parece que esse é o caminho agora no próximo governo. Ele não tem jeito de ir com o teto de gasto, tem que partir para uma reindustrialização. É isso mesmo? Bom, então, olha só. Eu acho que... São duas coisas diferentes, tá? Eu acho que o tema da reindustrialização conseguiu... Ou está conseguindo se tornar um consenso. Quer dizer, eu vi até a própria senadora Simone Tebet dizendo a mesma coisa. Inclusive, o Felipe Davi, ele dizia, não, a gente tem que agregar valor ao nosso agronegócio, tal, tal. Mas, no fundo, ele também estava dizendo a mesma coisa. Então, ufa, finalmente está começando a se criar um consenso no Brasil de que é necessário reindustrializar o país. Porque, se não reindustrializar o país, vivendo só de boi, de soja, de minério de ferro, a gente não vai gerar emprego decente para 110 milhões de pessoas que fazem parte da força de trabalho no Brasil. Quer dizer, lembrando que um em cada dois brasileiros está trabalhando por conta própria ou está no setor informal. Ou seja, está trabalhando no setor de serviços, de baixa intensidade tecnológica. Então, a gente nunca vai, com esse tipo de estrutura de emprego, nós nunca vamos ser um país próspero. Porque essa estrutura de emprego é uma estrutura de emprego primitiva. As pessoas podem se esfolar de trabalhar, podem trabalhar 80 horas por semana, que nunca vão deixar de ser pobres. O bom emprego é o que está na indústria e no setor de serviços de alta intensidade tecnológica. Então, a gente tem que reindustrializar o país e temos que investir pesado em educação para que, lá na frente, a gente consiga ter um setor de serviços high-tech, um setor de serviços de alta intensidade tecnológica, que esse paga bons salários. Então, essas são as duas questões fundamentais no Brasil. Então, o tema da reindustrialização, ele parece que está ganhando um certo consenso na sociedade brasileira. coisa que há 10 anos atrás não tinha. Eu lembro dos economistas liberais, como o Samuel Pessoa, e eles continuam defendendo isso. O Samuel Pessoa, o Marcos Lisboa, etc., dizendo que eles dão muito valor para a indústria, isso não importa. Não sei o que o Pedro Cavalcante, da FGV do Rio de Janeiro, dizendo a mesma coisa, que não importa, a indústria tanto faz como tanto fez. Mas, não, realmente há uma... Hoje, comparado com 10 anos atrás, ou até mesmo 5 anos atrás, uma preocupação com a estrutura produtiva da economia brasileira e com a qualidade do emprego. Agora, em que medida isso vai gerar uma agenda concreta de reindustrialização? Isso ainda não sei. Vai depender de quem vai ganhar, de como vai ganhar, para ver se a gente consegue minimamente. E outra coisa, a reindustrialização não é tarefa para um governo. Isso eu tenho que procurar deixar claro. Eu deixei claro nessa entrevista no Valor Econômico. Tem que ser um projeto Estado. O Brasil se industrializou dessa maneira. Quer dizer, você teve, de 1930 a 1980, foi o período de industrialização do Brasil. Você teve o Getúlio Vargas, de 1930 a 1945. Aí você teve o Dutra. Aí você teve o Vargas de novo. Aí teve o Juscelino. Entendeu? Aí você teve o João Goulart. Você teve o golpe militar. Teve o... Primeiro, o Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel. Foram governos diferentes. A primeira parte democrática, de 1946 a 1964, democrático, de 1937 a 1945, fascista. Você teve um governo militar. Mas, assim, foram vários governos com várias matizes ideológicas, mas todo mundo tinha o mesmo projeto na cabeça. Com variações, que podem ser mais ou menos importantes, mas era a industrialização como instrumento para o desenvolvimento econômico e social do país. Esse era o projeto que nós tínhamos. Nós perdemos esse projeto a partir da crise dos anos 80, a crise da dívida externa e a inflação alta. Nós nunca mais recuperamos. A eleição de Fernando Collor de Mello, em 1989, representou o abandono do projeto desenvolvimentista industrializante do país. A gente fez exatamente o que o Felipe Dávila ontem estava sugerindo. Privatiza, abre não sei o quê, tal, tal, tal. Vamos nos concentrar naquilo que a gente sabe fazer bem, que é o agronegócio, e vamos embora. Bom, foi isso que a gente fez. E aqui estamos. Ou seja, paramos de crescer. A convergência que o Brasil estava fazendo com respeito à economia norte-americana, a gente está fazendo catching up, ao longo do tempo, reduzindo a distância do nível de renda per capita do Brasil com respeito aos Estados Unidos, a gente não só parou de fazer, como andou para trás. Então, eu acho que a reindustrialização não é um projeto para o próximo governo. Tem que ser um projeto de Estado. Por isso, eu acho importante, quando eu vejo alguém como a senadora Simone Tebet, dizer que precisa reindustrializar a economia. Porque isso mostra que começa a se construir um consenso na sociedade de que isso é necessário, independente de quem seja o presidente. Entendeu? Agora, lógico, tem algumas estratégias que não dão errado. Eu, particularmente, acho que não dá para reindustrializar a economia e manter o teto de gastos ao mesmo tempo. Então, nesse quesito, eu discordo da senadora Simone Tebet. mas louvo que, enfim, ela realmente tem apercebido, junto com muitas outras pessoas, de que a reindustrialização do país é absolutamente necessária para o país voltar à trilha do desenvolvimento econômico e social. Do contrário, a gente vai ficar nessa situação por resto da vida. E o povo, dependendo ali do governo, dar algum auxílio. O professor falou de uberização, de precarização do trabalho, o professor descreveu essa situação difícil, a pessoa ficar entregando comida numa moto, numa bicicleta, se se machuca, se acontece um acidente, acabou. A pessoa já é, não tem como mais, não vai ter direito a nada, se destruir o veículo também perde o trabalho. Enfim, é uma situação difícil. E a industrialização tem a ver com esse tema, porque, assim, se o Brasil tivesse uma indústria forte, provavelmente, porque o neoliberalismo causa isso em vários países, mas os países que têm uma indústria forte conseguem passar por isso de uma maneira mais tranquila. Sim, com certeza. Como eu disse, é questão da qualidade do emprego. Quer dizer, não basta gerar emprego, você tem que gerar empregos de boa qualidade. E esses empregos de boa qualidade estão na indústria e no setor de serviços moderno. Agora, você não vai pegar o sujeito que trabalha na entrega de comida e colocar ele como um web designer. Ele provavelmente não tem nível de instrução necessário para fazer isso, mas você pode colocar esse cara em uma fábrica, em uma indústria têxtil, em um anticalçados. Entendeu? A gente tem que voltar a criar esses empregos, porque, assim, a grande vantagem da indústria é que a produtividade está na máquina. Ok? Ela está na máquina. é o capital que tem a tecnologia. A tecnologia está embutida na máquina. Então, assim, o que você precisa é uma pessoa para operar a máquina. É lógico. Precisa fazer um curso? Precisa. Tem que ter treinamento na empresa. Tudo isso é necessário. A gente tem o Sistema S, que, de uma certa forma, já faz isso. Quer dizer, foi criado atrás do conjeto do Vargas. Mas o fato é que hoje não tem mais indústria. Não tem emprego na indústria. Então, aí o que acontece? Essa mão de obra que tem um nível de instrução mais ou menos, tem, vai lá, primário completo e o ensino médio não terminou ou terminou, mas foi mais ou menos. Quer dizer, você vai empregar aonde? No setor de serviços? Bom, você vai empregar no setor de serviços dessa maneira que você está vendo. Como motorista de Uber, ou então como entrega de comida, entendeu? ou vai trabalhar no McDonald's, ou vai inventar alguma... vai ser empreendedor, vai ter um truck de comida, de cachorro-quente, enfim, é isso. E isso não... Veja bem, mas a pessoa está trabalhando, não sei o quê. Na verdade é o seguinte, você pode comer o cachorro-quente numa loja, num shopping center, você pode comer na barraquinha aqui da rua. Então, vou comer aqui na barraquinha da rua, mais perto, mais barato, etc. Na verdade, você está tirando a clientela das empresas mais modernas e indo para as empresas do setor informal, que não paga imposto, que não paga contribuição previdenciária, que não paga péssimo terceiro, que não paga férias, etc, etc, etc. Então, na verdade, você está piorando. Isso me faz muito lembrar do tempo... Eu vivi isso no Rio de Janeiro, nos anos 80, crise dos anos 80, foi muito difícil para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro. Então, no centro do Rio de Janeiro teve aquele fenômeno dos camelôs, que é o pessoal vendendo coisa na rua, ali na rua da Carioca, na rua Uruguaiana, etc, etc. Bom, e os lojistas reclamando, e com uma certa razão, como é que a gente pode competir com eles? Se eles não pagam imposto, a gente paga. Às vezes, eles não pagam contribuição social, não pagam os encargos trabalhistas, e a gente paga. Quer dizer, o que acontecia era que as pessoas, obviamente, desempregadas, precisavam fazer alguma coisa para não morrer de fome, porque naquela época não tinha nem segundo desemprego, que depois da Constituição de 88 passou a ter. então ficavam desempregadas e tinham que fazer alguma coisa. Aí você ia para o centro do Rio de Janeiro vender coisa. E ficavam as ruas do centro do Rio de Janeiro absolutamente lotadas de camelôs, o que era um problema primeiro estético, quer dizer, você vê o centro do Rio de Janeiro completamente sujo e entupido de gente, não dá para andar. E, por outro lado, você tendo uma concorrência desleal dos camelôs com os lojistas. Quer dizer, é esse tipo de economia que não pode ter. Essas pessoas não têm que ser camelô. Como tem hoje em dia, embora aqui em Brasília não tenha tanto camelô, tem alguns, mas tem as pessoas que vão vendendo coisas pelo meio da rua. Te oferecem coisas, principalmente nos bares, restaurantes, etc., a gente oferecer coisas e tal. Quer dizer, elas estão concorrendo com as lojas. você está fazendo divisão de mercado, uma parte das vendas que poderiam ser feitas pelas lojas e que, portanto, pagaria imposto, pagaria contribuição previdenciária, pagaria encargo trabalhista, está sendo feita no setor informal onde nada disso é pago. Entendeu? Então, isso é bom? Não é. Não. Isso é economia de subsistência. E hoje o mercado também gera um morador em situação de rua. aí essa convivência se torna ruim com o lojista, porque ele reclama o cara está sujando a frente da minha loja, aí vê os preconceitos, aí o Bolsonaro, a extrema-direita se aproveita disso. Até perguntar para o professor, já está quase perto do final, porque o que o governo alega, até o William Bonner falou isso no jornal, me parece que a Globo tem uma dificuldade de criticar essa política econômica do tripé macroeconômico, de teto de graça, essas coisas aí. Eles falam que a crise que a gente vive hoje, a pobreza e tal, é resultado só da pandemia ou da questão da guerra, inclusive a alta dos preços, a inflação, do combustível, e agora está provado que o governo quando interferiu conseguiu baixar. Essas reformas neoliberais a partir do governo Temer, elas não têm responsabilidade nesse processo de empobrecimento da população e também de inflação? Então, a questão do empobrecimento, quer dizer, você teve a crise de 2014 e 2016 e as reformas liberais foram vendidas para a sociedade brasileira como a panaceia que iria fazer com que a economia brasileira retomasse uma trajetória de crescimento acelerado. Inclusive, um desses economistas pop que tem aí na internet, o Ricardo Amorim, chegou a dizer no seu LinkedIn, no seu Twitter, tem um vídeo dele dizendo isso, não, porque com a reforma da Previdência o Brasil vai crescer 4% ao ano, etc. Bom, o fato é que você fez a reforma trabalhista, você colocou o teto de gastos e você fez a reforma da Previdência e a economia brasileira cresceu 1,5% no período 2017-2019, observe que isso é um período antes da pandemia, ela se recuperou do tombo que teve em 2020 e 2021, parcialmente, mas nós estamos vendo agora aqui no ano de 2022 um crescimento muito baixo, quer dizer, depois dessa injeção toda de recursos que está sendo feita na economia, o novo auxílio Brasil de R$600, etc., está se prevendo um crescimento de 1,6%, que é rigorosamente o mesmo do período de 2017-2019, não dá nada, nada, zero, quer dizer, então a economia brasileira pelo visto está com uma tendência de crescimento de 1,6%, bom, entre 1980 e 2014, que não foi bom, a economia brasileira cresceu 2,8%, em média, por ano, um período aí de 34 anos, crescer 1,5%, 1,6%, para quem já cresceu 2,8%, que já não era bom, porque de 1930 a 1980 a gente cresceu 7% ao ano, é realmente a mediocridade, e o que eu vejo com profunda tristeza é que os brasileiros estão se acostumando à mediocridade, e a maior prova disso é que nós temos o presidente mais medíocre da história do Brasil hoje, ele é um presidente medíocre, que não se importa com o povo, que não tem ideias, que quando questionado sobre o seu governo, a única alternativa que lhe resta é atacar, ou seja, é uma pessoa que tem sérias dificuldades cognitivas e obviamente não poderia estar no cargo em que está. E aí, professor, tem o Paulo Guedes também que fala em mediocridade, agora mesmo ele está ofendendo a França, o Bolsonaro que já causou um problema que o presidente do Chile que está discutindo diminuição da carga horária de trabalho lá no Chile, acabou de assumir como país europeu, já está chamando para o Chile o embaixador dele no Brasil, e agora o Paulo Guedes ofendeu os franceses, até anotei que é bom nos tratar bem ou vamos ligar o F.O.D.A. traço Interesting. O que acontece é o seguinte, quem quer entrar no OCDE é o Brasil. A França não tem nenhum interesse que o Brasil entre no OCDE, quem tem que tinha algum interesse era o governo da Alemanha, basicamente porque a Alemanha não tem agricultura, a Alemanha tem uma indústria super sofisticada, Então, para a Alemanha, o acordo OCDE-Mercosul é muito vantajoso, porque eles vão conseguir exportar mais produtos manufaturados para o Mercosul e vão continuar comprando os produtos primários que sempre compraram da gente. Então, eu particularmente acho o acordo União Europeia-Mercosul desvantajoso para o Brasil. E a entrada do Brasil no OCDE é também desvantajosa. Mas, assim, o Guedes é um fanfarrão. O Guedes é um fanfarrão. Quer dizer, o Brasil é quem está perdendo peso na economia mundial. Quando o presidente Lula saiu, em 2010, o Brasil era a sexta economia do mundo. Hoje é a décima terceira. Caímos sete posições no REC. Então, assim, nós não estamos em posição de impor a nossa vontade a ninguém. Seja porque nós não temos relevância econômica, a relevância que nós já tivemos no passado, seja porque não temos relevância militar. Quando teve essa declaração do Paulo Guedes, eu lembrei para as pessoas que a França tem quatro porta-aviões nucleares. O Brasil não tem nenhum. Então, assim, quer dizer, isso é a realpolitik. Você não pode ter essa fanfarronice. A fanfarronice, tudo bem, se você é uma economia enorme, um exército enorme, você pode até ser um pouco fanfarrão. Não é muito aconselhável, porque geralmente cria muito atrito. Então, é melhor ser educado, low profile, etc. A educação é sempre uma coisa boa. E a polidez, a diplomacia, as conversas em tom a menos, sem basófias, é sempre melhor. Mas, quando se tem, tudo bem, ainda pode, quando se tem poderio econômico-militar, você ainda pode ter esse tipo de comportamento. Agora, quando não se tem, isso é simplesmente ídico. É isso, professor. Queria agradecer muito o senhor aqui por ter disponibilizado aqui 40 minutos para conversar com a gente. Depois tem uns cortes aí que a gente joga pela internet. Eu vou passando para o senhor também. O que está faltando no Brasil é isso, né? Conversa de qualidade, mais aprofundar. Porque hoje o pessoal vai receber um candidato a presidente e está dizendo que tem que privatizar tudo, o negócio, essas propostas. O professor está muito falando de postura. Eu acompanhei todas as eleições brasileiras desde a redemocratização. Inclusive, eu ouvi os debates de 89. Mas não é desse jeito. Era o Collor de novo. Quer dizer, ele falando o que o Collor estava falando. Esse filme eu já vi. Eu sei que não dá certo. E a tal da Soraya lá que falou... As gerações mais novas, tudo bem. Mas tem gente mais velha que já vivenciou isso. Já sabe, esse discurso não funciona, porque já foi feito. E não deu certo. O projeto liberal nós já tivemos com o Collor, com o Fernando Henrique e, de novo, agora com o Guedes. E nunca deu certo. Quer dizer, quando vamos aprender a lição? Quantas tentativas fracassadas vamos ter que passar até aprender que esse modelo liberal não funciona? Não funciona no Brasil, não funciona em lugar nenhum do mundo. O desenvolvimento econômico é a associação de Estado e mercado. Não é Estado contra mercado ou mercado contra Estado. São os dois. Então, assim... E veio o cara lá falando mesmo como se... Primeiro, falando como se fosse uma grande novidade no Brasil, o cara defendendo esse negócio. Quer dizer, já tivemos governos que fizeram isso, que fizeram privatização. Foi Collor, o próprio Tamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso, o governo Bolsonaro, a abertura da economia, toda essa cantilena, tudo isso eu já ouvi várias vezes. E qual foi o resultado? Deu errado. É isso. Enfim, é isso, professor. Obrigado. Até uma próxima. A tendência é ficar polarizado mesmo o Lula-Bolsonaro. Bom, vamos ver as próximas pesquisas, porque eu achei que a senadora Simone Tebet foi muito bem. Mas, assim, realmente, nem todo mundo viu o debate. Quer dizer, na verdade, o debate terminou 11, meia da noite. Então, eu não sei se isso vai se refletir em termos de intenções de voto. Mas parece que tem uma pesquisa do Datafolha aí na quinta-feira. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Tá certo, pessoal. Vamos se acostumando aí, que a gente tá chegando sete horas, estreou hoje. E, professor, muito obrigado. Boa noite. De nada, meu caro. Grande abraço, gente. Boa noite a todas e todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau.